Devocional. Tempo que você separa para estar com Deus. Autora. Liane Nepomuceno, escritora no Marancial da UFMBB. Base Bíblica João 4, 4 a 42. Título. É hora de agir. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 28 e 29. João diz que a samaritana deixou seu cântaro, voltou à cidade e falou com o povo. E agiu. E agiu porque estava livre. Como ela, precisamos estar libertos de alguns obstáculos que impedem o agir e o mover de Deus em nossas vidas. Primeiro, romper a superficialidade e ter um verdadeiro encontro com Cristo. Pois, quando isso acontece, somos desnudados, quebrantados, curados e restaurados. Segundo, há uma necessidade de romper com a religiosidade e sermos encontrados como verdadeiros adoradores. Deus não está em busca de religiosos. Ele busca os que o adoram em todo o tempo. Terceiro, é preciso romper com o comodismo. A mulher samaritana, ao deixar o cântaro, deixou aquilo que a impedia de agir, pois entendeu que tinha uma missão e foi cumpri-la. Jesus nos convida a levantarmos os olhos para vermos que as terras estão brancas para a ceipa. Aquela mulher agiu e agiu. E a partir da sua ação, muitos samaritanos creram em Jesus por causa de seu testemunho. Se já tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, o que está nos amarrando e nos acomodando? É hora de agir, de cumprir com alegria a carreira e o ministério que o Senhor nos entregou. Aí está. Deus nos abençoe. Amém.